Olá, amigos! Hoje é um dia que traz uma energia muito boa para reflexões a respeito de coisas do alto. Reflexões boas para todos nós e, obviamente, com simbolismo mais forte ainda para aquelas pessoas que partilham, né, da noção sagrada desse dia, né, da noção religiosa. E que dia é hoje? Hoje é dia de reis. Que reis? Os três reis magos que seguiram a estrela guia, a estrela de Belém, e encontraram Jesus, menino, no dia 6. Esse é o dia que a gente comemora esse acontecimento. Bom, eu sempre, né, desde criança, tive uma admiração muito grande por essas figuras, né, desses reis que vieram de longe e gostei sempre de pensar a respeito deles, né, de onde eles vieram, dos estudos, e até hoje gosto muito de pensar, né, nessa missão, nessa sensibilidade deles. Bom, primeiro de tudo, embora existam, assim, algumas divergências, traduções, etc., né, nós falamos de reis magos. O que que isso vem a dizer? Bom, que eram pessoas estudiosas e proeminentes do lugar, né, onde elas viviam, ou convernavam, alguma coisa assim. Pois bem, né, essas pessoas, elas tinham sensibilidade e capacidade de estudar os astros. E, na época, não tinha uma diferenciação entre o que era astronomia e astrologia, né, era tudo uma coisa só, a gente não tinha essa cisão. Então, eles eram principalmente sábios, porque eles, né, estudavam e tinham, acima de tudo, uma sensibilidade pra perceber uma coisa que muita gente, né, até hoje não consegue perceber, que nós, embora sejamos indivíduos, sim, nós estamos conectados ao todo e que, obviamente, né, com algo que é tão mais grandioso, que nos rodeia, nós temos alguma relação direta, sim. Então, eles sabiam, eles tinham certeza de que as coisas que são apontadas nesse céu, elas se refletem nesse mundo material, né, os eventos, eles não estão isolados, nós fazemos parte de todo um conjunto coeso. E, sabendo disso, eles conseguiam ler esse significado. Bom, isso também não era um evento qualquer, falando da vida de uma pessoa qualquer, né, quando se tem, né, um ser divino que vai aparecer na humanidade, a gente vê isso em outras tradições, né, sempre se soube, né, de uma forma óbvia que o céu, né, os astros, a luz simbolizava alguma coisa que fosse correspondente a essa força que se manifestava em terra. Então, a força divina manifestada em terra sempre tinha uma grande sinalização e tem no ar, no céu, no firmamento. E eles sabiam disso. Então, eram pessoas com grandissíssima sensibilidade e essa sensibilidade fazia com que eles também se conectassem com a intuição. Então, eram pessoas que recebiam muita intuição, mensagens, né, quem conhece a história sabe muito bem que eles tinham essa capacidade. E fazia com que eles fossem pessoas que conseguiam se orientar na vida, né, é muito interessante isso. A busca por orientação. Não é uma busca, assim, por saber o que vai acontecer na frente, né, por uma ansiedade. Não, não é isso. É saber quais são as energias que circulam nesse momento em terra e em céu e, a partir daí, buscar uma orientação. Então, hoje, pra mim, é um dia que fala de pessoas que conseguem, se aquietar, olhar os sinais e buscar uma orientação. É um grande mistério, é um grande aprendizado. Porque se a gente aquietar e realmente tiver sensibilidade e entender, né, o que é o viver em terra e qual é essa nossa conexão com esse todo, principalmente com esse firmamento, né, que está conosco de dia e de noite, eternamente, qual é a nossa relação com eles, a gente consegue uma orientação. E isso é muito legal e foi o, né, foi o que eles conseguiram. Ótimo. Ah, sim. E, obviamente, né, eles também fazem jus à máxima de um sábio mais antigo ainda, Hermes Trismegistro. Vocês sabem que eu gosto muito, né, e a gente sabe que ele fala a respeito da correspondência, né, o que está acima e o que está abaixo, assim como o de dentro e o de fora e assim por diante, né. Tudo tem essa ligação e existe essa correspondência. Bom, vamos falar agora de Paracelso. Se você gosta de acompanhar o trabalho do Jung, você já deve saber que ele, nossa, tinha uma grande admiração por Paracelso, médico, né, medieval. E, caramba, né, o Paracelso era uma figura e ele trazia muitas inovações e, na época dele, era super mal compreendido, né. Ele falava do espírito sagrado das plantas, ele era um alquimista e ele sabia, né, muitos ministérios de como, né, potencializar essas substâncias, né, medicinais. Ele começou, né, ele é um precursor do que a gente conhece como homeopatia e, gente, um dos segredos do Paracelso é que ele sempre trabalhava em correspondência com os astros. Ele tanto, né, utilizava esse conhecimento para potencializar as substâncias medicinais quanto para entender o diagnóstico e o prognóstico da doença de algum ser humano. Porque ele sempre dizia que existe uma correspondência entre um céu pessoal, físico, sim, e o firmamento. E, sabendo dessa correspondência, ele conseguia descobrir o que estava acontecendo e saber curar essas pessoas. Não é fantástico? É de uma sensibilidade, uma capacidade de captar aquilo que está em torno, fantástica. E, obviamente, como eu já falei, Jung tinha uma grande admiração por ele. E aí a gente vai para Jung, que eu já falei aqui para vocês, que era um grandissíssimo estrudioso dos astros, né, dessa movimentação toda. Embora mantivesse isso ainda de uma forma bem reservada, porque ele sabia que podia sofrer várias críticas, mas ele tinha essa noção, né, ele tinha uma noção de que existe, de alguma forma, essa correspondência entre aquilo que está acima, sim, movimento dos astros e a psicologia do ser humano. Essa correspondência podia ajudar a esclarecer algumas coisas. Não fazer grandes previsões porque a pessoa não consegue tomar suas decisões, não é isso. É esclarecer a energia do momento e a energia psicológica dessa pessoa. Ele via isso como sendo uma coisa importante. E a gente sabe que ele partilhava, sim, com o Paracelso dessa visão. Paracelso tinha essa noção, né, do ser humano como esse físico ligado à natureza e ligado à espiritualidade. Jung também um alquimista, um alquimista mais voltado, né, para essa parte subjetiva psicológica. Sabia também da relação, né, dessa saúde física e psíquica. Jung também era médico ligada a isso que nos rodeia e ligado, obviamente, também a essa energia que está acima de nós todos os dias. E a partir, né, dessa noção, dessa noção mais aberta de ver o mundo, até porque, né, foi justamente Jung foi a pessoa que trouxe o conceito de inconsciente coletivo, né, disso que nos enloba, ele conseguia, tinha uma grande sensibilidade também, assim como o Paracelso, óbvio. E dessa grande sensibilidade, ele conseguia ter orientação para ele. E, obviamente, como a gente sabe, né, ele era um grande psicólogo e trouxe orientação para muitas pessoas. Esse foi o forte dele, é por isso que ele é conhecido até hoje. Foi essa a missão dele e ele conseguia isso porque ele não ficava preso em uma única visão e conseguia ver o todo. Não é ser determinista, é estudar e ter essa sensibilidade, essa possibilidade e essa compreensão de que é óbvio que as coisas todas estão interligadas. A partir daí, aconselho você a estudar, se você gosta do assunto e entender dentro de você, da sua própria vida, dos próprios eventos que acontecem com você, essa correspondência com aquilo que está no entorno, tá bom? Nossa, eu falaria muito mais a respeito desse assunto, mas por hoje tá bom, qualquer coisa eu volto, tá? Um feliz dia de reis pra vocês. Muita luz. Tchau.